Bom dia, povo de Deus, bom dia, família amada, neste sábado, quero te dar a paz. Obrigado, Senhor, pelas graças recebidas e bênçãos dispensadas. Obrigado, Senhor, por este sábado, por este final de semana que começa. Senhor, nosso coração se eleva para louvar e agradecer e pedir. É o que fazemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, o dia começa, a labuta continua. E lembramos, Senhor, Mestre, que curaste corações, o homem todo e todo homem. E é por isso, Senhor, que nas primeiras horas deste dia, queremos pedir a cura interior. Peço, Senhor, que a tua misericórdia e os raios curativos possam curar os meus traumas, que me afetaram na infância e ao longo da vida. Senhor Jesus, tu conheces os problemas e eu coloco todos os meus problemas, desafios do dia de hoje, no coração do coração do bom pastor. Te peço, ó bom pastor. Pelas chagas abertas em teu corpo, em teu coração, cure as feridas que estão no meu. cura as feridas de minhas lembranças, a fim de que nenhuma delas me faça recordar com dor, angústia e preocupação. Cura-me, Senhor. E como fruto desta cura, que eu consiga perdoar e o perdão que me liberta, que eu consiga perdoar todas as pessoas que me ofenderam e me machucaram. Dai-me, Senhor, a cura interior como fruto do perdão. Senhor, curai os males físicos do corpo, as feridas abertas, essa dor que lateja, essa parte que a medicina não resolve, mas com fé, uma luz brilhará. Senhor, e eu te louvarei e exaltarei o teu nome. Senhor, no dia de hoje, eu me coloco na tua presença e peço aceite-me, purifique-me e santifica-me, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que a bênção de Deus nos livre do mal. Que a bênção de Deus recaia sobre nós. A água, a roupa dos enfermos, as fotos de família e sobre este dia que começa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, a cura interior. Até amanhã. Amém. 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 Amém.